Quando eu cheguei no Catar, quem acompanha os atletas e principalmente as redes sociais sabe que colocaram uma foto de cada atleta e quando era criança e quando você chega e depara com aquilo, você começa a passar um filme na tua cabeça de quanto foi difícil chegar até ali, quantas lutas e quantas renúncias se passaram e quanto a mão de Deus é poderosa para levar pessoas, pessoas às vezes sem nenhuma perspectiva de vida, levar de repente a uma Copa do Mundo então isso é algo raro e sem Deus nada disso era possível, depois é todo um esforço, uma renúncia as pessoas às vezes me conhecem a minha vida mais pela televisão, por ver jogando, pelas conquistas algumas coisas pela rede social, mas de fato ninguém sabe o preço que eu pago, as minhas renúncias o que eu deixo para trás para estar aqui, muitas vezes a família fica em segundo plano fica para outra hora, fica às vezes para quando realmente dá, para eu ter um descanso, ter um trabalho e quando acontece tanta coisa boa que nem tem acontecido na minha vida, eu olho para o céu, agradeço a Deus e também dou uma risada para mim mesmo às vezes, porque dizer assim, todo o teu esforço tem valido a pena isso é algo que para mim vale muito e eu sou extremamente grato por tudo e muito feliz para nós torcedor, para nós gente que é torcedor que assistiu o jogo, a gente sentiu uma emoção, uma felicidade sem tamanho o que você conseguiria descrever naquele momento na beira do gramado para entrar? Eu, para mim, foi muito, acho que a minha expressão naquele momento disse tudo, o meu rosto de felicidade a minha alegria de entrar em campo e entrar rápido para aproveitar o máximo possível naquele momento não era só o cara que foi convocado por uma Copa do Mundo, mas era o cara que disputou que disputou uma Copa do Mundo, jogou alguns minutos de Copa do Mundo, então isso, é, joguei e isso vale muito, não só profissionalmente, mas também na tua autoestima, no teu coração dizer assim, pô, participei um pouco, né, tive o gosto de entrar em campo, tive o gosto de participar e aquilo ali foi algo histórico para mim, acho que também para todos os acreanos, né, a primeira vez que um acreano jogou uma Copa do Mundo, então, é, não tenho palavras, às vezes faltam palavras para expressar dentro do meu coração tem muito sentimento, dentro da minha mente tem muito sentimento que é difícil expor, expor para fora, então o que eu faço é tentar retribuir o máximo de carinho que eu recebo tentar fazer o meu melhor por todas as pessoas, eu sei que é difícil agradar a todos, né, porque é muito corrido tudo isso mas dizer que tenho muita consideração, muito respeito por todas as pessoas que gostam de mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje É, a gente já sabe que muitos jogadores saíram daqui e tiveram oportunidade que mensagem você deixaria para os futuros atletas que estão surgindo aí como muitos colegas falaram que Évito surgiu de um campinho de futebol, um projeto social esses meninos que vêm batalhando, que palavra você deixa de incentivo para eles? Cara, acho que é, primeiramente acreditar que tudo é possível, né, que Deus é poderoso para mudar tudo em piscar de olhos, né as coisas mudam na vida da gente, do dia para a noite, jogador de futebol ele tem muito isso às vezes ele dorme numa situação e acorda em outra totalmente diferente, tudo muda do dia para a noite e acho que com a fé em Deus e muito trabalho, né, dedicação, renúncia, ser jogador de futebol existe, eu sempre falo, existe o atleta e o jogador, né o atleta requer sacrifício, requer renúncia, requer muitas vezes o eu dele, as vontades próprias para depois agora o jogador de futebol é às vezes aquele que vive de qualquer maneira e só pensa no hoje então, acredite nos sonhos, lute e batalhe por ele, porque se eu conseguir se eu lá da Baixada da Sobral, lá de um lugar totalmente improvável, eu conseguir acho que qualquer ser humano com talento e com a fé em Deus é capaz de conseguir também e eu queria deixar esse recado para eles aí Obrigado Valeu, querido